Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, mais uma receita. Hoje eu vou ensinar vocês a preparar um lagarto com falso molho madeira. Tá bom, galerinha? É muito prático, né? Como sempre, minhas receitas que eu gosto de trazer aqui é fácil de fazer, de preparar. E bora lá? Sem mais relonga, vamos para os ingredientes da nossa receita. Ó, aqui eu tenho uma peça de lagarto, ela dá mais ou menos uns 2,5 kg, 2,3 kg, 2,5 kg. Eu limpei ela, sabe? Tirei uns excessos de gordura, mas eu não quis tirar toda a gordurinha, porque aqui em casa a gente gosta um pouquinho de gordura, sabe? Mas quem não gosta, pode limpar e tirar toda a gordura. O preparo dessa carne aqui, eu vou levar ela na panela de pressão para cozinhar, com os temperos básicos, ó, é cebola, basicamente aqui, ó, é cebola, que até eu cortei em rodelas, assim, tamanho maior, porque vai cozinhar, lá vai sumir. Alho triturado, ó, tá aqui meu alho triturado aqui, que eu vou levar lá na panela de pressão. E sal, né, a gente vai pôr para cozinhar e depois de cozido, a gente vai, eu vou fatiar, né, fatiar ele, vou preparar meu molho e para pôr por cima. Para o molho, galera, eu vou usar aqui um copo desse aqui de champignon, cogumelo, não sei como é que vocês chamam aí, ok? A gente chama de champignon, né? Duas colheres de maizena, é amido de milho, não é maizena, que maizena é marca, e três colheres de shoyu, tá? E também na minha carne eu vou colocar três cubinhos de caldo de carne, tá? Esses ingredientes que eu falei aqui por último é para o molho, para o falso molho madeira, que depois do que cozinhe tudo eu vou ensinar a preparar o molho madeira, tá bom? Então vamos lá levar nosso lagarto para cozinhar? Ó, galerinha, ó, vamos pôr aqui nessa panela de pressão, ó, eu tenho uma panela de pressão grande essa panela de pressão aqui, porque nó pequena não dá pelo tamanho, mas se você for fazer menor, cabe na panela normal, ó. Aqui eu vou acrescentar aqui no meu ouro madeira, perdão, no meu lagarto, as minhas cebolas, né, que tá picada aqui, vou também adicionar aqui o meu alho, o meu alho aqui, vou adicionar também, galerinha, que eu não falei para vocês, louro, umas quatro folhinhas de louro. Ó, aqui as minhas folhinhas de louro, eu tô pegando quatro folhinhas de louro, porque esse louro aqui, ó, gente, ele não é louro comprado, não, no mercado, eu fui num sítio e eu ganhei essas folhinhas de louro, então elas são fortes, sabe? Então eu pus quatro folhinhas aqui para cozinhar, eu tô quebrando meu caldo na mão, não vou derreter nada, porque ele vai sumir também aqui na cozinha, mas eu tô quebrando ele assim na mão, pondo aqui, vou colocar o meu sal agora, né, deixa eu pegar uma colher aqui, vamos colocar aqui, ó, uma colher de sopa, ó, de sal, tá? Vamos acrescentar água, que é a nossa água, eu acho que vai bem mais de um, até cobrir o nosso lagarto, ó, um caneco desse aqui, acho que é dois litros, e ó, cobrir o nosso lagarto, tá? E, galerinha, lembrando que quando cozer, que for tirar da panela, não jogar a água, porque a gente vai usar uns 400 ml, 300 e 400 ml da água para fazer o nosso molho madeira, tá bom? Então vamos cozinhar agora, quando tiver cozido, eu volto para a gente continuar a nossa receita. Então, galerinha, ó, o nosso lagarto tá pronto, cozido, eu já fatiei ele, ó, um fatiei ele muito fino, também não muito grosso, eu arrumei ele aqui nessa vasilha, porque eu não tinha uma vasilha, né, para ficar certinho a fileirinha, porque às vezes é menor ou é muito grande. Arrumei aqui, agora eu vou preparar o nosso molho madeira, tá bom? Vamos deixar ele aqui, que eu vou preparar o nosso molho madeira, que é... Então, galerinha, ó, aqui é o caldo, lembra que eu falei para vocês do caldo do lagarto, que eu separei, para eu estar fazendo o meu molho madeira. Tem uns meio litro de caldo aqui, aqui nesse caldo eu vou estar acrescentando, ó, amido de milho, tá, para ver se tá... Deixa eu acrescentar o amido de milho, e a gente vai mexendo aqui. Deixa eu trocar a minha colher aqui, porque tá falando de barulho. A gente vai mexer, e não pode ficar grosso, também não vai ficar raro, é um molho, tem que ficar um molho. Então, o amido de milho ajuda para isso. Não vou pôr mais sal, porque vocês viram que eu tinha colocado sal para cozinhar o lagarto, e eu vou acrescentar aqui duas colheres de shoyu. Então, esse shoyu também já é salgado, né, se for muito... muito... por sal, vai ficar salgado o nosso molho, ó. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de shoyu. É que vai dar aquela corzinha também, escolhendo o molho madeira. E vamos deixar aqui o nosso molhinho, né, dar o ponto. Aí, quando tiver dado o ponto, aí eu vou colocar o nosso champignon aqui. Tá bom, galerinha? Ó, galerinha, como que fica, ó. Ele já, ó, ganhou um ponto, ele tá consistente. Agora, a gente vai deixar ele diminuir o molho, né? Vamos deixar ele cozinhando aqui até ele diminuir. Aí, quando ele diminuir um tanto bom, eu venho, aí eu coloco já, acrescento aqui o champignon aqui, ou o melo aí, como vocês falam, não sei. E daí vai tá pronto o nosso molho. Mas, por enquanto, ele vai diminuir um pouco ainda, tá? Só pra mostrar mesmo a consistência. Ele ficou bem... Não ficou grossão, ficou bem ralinho, ficou uma consistência de molho mesmo. Tá bom? Então, pessoal, ó, o nosso molho tá pronto, ó. Já acrescentei aqui o champignon. Ele tá... Ó, que você vê na consistência que ficou. Essa consistência é mesmo que tem que ficar. Lembrando que eu acrescentei mais uma colher de amido de milho. Eu tinha falado duas, então foram três colheres de amido de milho. Tá bom? Agora a gente vai levar ele, cobrir o nosso molho, o nosso lagarto. Vou ligar aqui. E vamos... Então, ó, e agora aqui a gente vai jogar aqui por cima do nosso lagarto, que já está pronto. Pronto, né? Cozido. Só que aqui ainda, galerinha, ainda levo ele no forno ainda, pra dar uma... Uma douradinha aí. Tá bom? Então, ó, galerinha. Ó, já tá pronto o nosso lagarto aqui, ó, o nosso molho. Ó. Agora a gente vai pra parte melhor. Vamos provar, né? Ó, o molhinho ficou de embaixo, é que ficou pro baixo, aí na hora que for comer, pega um colherzinho, vai jogando, jogando pra... É que eu levei ao forno também, alguns minutinhos, pra dar uma... Uma douradinha aqui no lagarto, tá bom? Vamos lá provar. Quente o negócio aqui. Mas fica muito bom. Muito bom. Macio, no ponto certo. Uma coisa também que eu quero falar, galera, não deixe cozinhar demais. Ó, é uma hora de forno, é uma hora de panela de pressão. Cozinhando. Se passar, na hora de cortar, ele esfarela tudo, a gente não consegue cortar ele. Pode deixar ele mais firminho. Que depois ele leva no forno, ele chega o ponto que tem que chegar. Ele ficou macio, muito macio, ó. Não ficou duro, nada. O suculento. Tá bom? Então a gente fica por aqui com mais essa receita. Até a próxima receita. Fiquem com Deus. Tchau. Um beijo. Fiquem com Deus. E aí